Música Presidente da República, se precisassem para o casamento Bela Galhós, atorra tudo o Timor-Leste e a tolerância não lhe ira a discriminação. Presidente da República, José Ramjorda, se me convite hoje se precisassem para o casamento civil membro LGBTI Bela Galhós, que se precisassem para o casamento Bela Galhós, que se precisassem para o casamento Bela Galhós, a presença do casamento Bela Galhós foi a primeira vez que aconteceu no Timor-Leste e a crítica no caso do público, também apoia o casamento Bela Galhós, não considera o casamento contra o Código Civil, contra a lei canónica Igreja, nem contra o uso do costume Timor-Leste. A crítica Ramjorda clarifica que o casamento refere a que o cidadão é que o casamento Bela Galhós não lhe ira a tolerância, não era necessária a relação conforme a Sira Tene, e a Carac, e os sentimentos precisava ser os casos simbólicos. E também são, obviamente, o nosso convite é Timor-Ouã. E que tempo lutamos, contribuiu em Macax, e lutaram, e arraílaram. E arraíliou, para o Canadá, e a mostina, e o boquinha, arraílaram. Serviço muito cojado, e a Nova Iorque, e a Washington, e a Reina, e a Canadá. E a velha lua, é uma sereneta, e a cidade, e a opção, morris. Portanto, não é, os batidos, e o casamento, e a cerimônia, a lua é Darwin, e nós é Timor. E a sereneta, e a Austrália, permite. Também é, a sereneta, a lua é Austrália. E, então, a nesta vai-bem, é o próximo convite, e é uma teta, não dá ama nação. Sim, ama nação, mas na edu, nil-lável e discrimina, boa também, é uma ser humano, é um bom caralho, morris, acertam morris, acertam morris, acertam morris, e também ene-mos, é uma e-taneio em parlamento, e a... e a... e a... e a administração, e a... Meus chamam a gente e disse que a gente é morrer e dizer que não é muito bom. Não é muito bom. A gente é feito e muito bom. Não é imposto que estão nas direitos. Não têm assuntos privados que estão. Ramziortamos afirma, Bela Gallosmos contribui para libertas nasce de nós. Nude público precisa respeitar a decisão de Moris. Premiado Nobel da Paz a actuar durante a comunidade LGBTI A gente não tem que ter uma discriminação, não tem que ter uma discussão de público, mas não tem que ter uma existência comunidade LGBTI e Timor-Leste, não tem que ter uma discriminação, mas a gente não tem que ter uma criatura. Agustino da Costa, Mateus Romário, ZMN.